Galera, hoje eu trouxe um convidado especial pra me ensinar a bater bafão de uma forma incrível. Eu já sei bater bafão, vocês sabem, mas eu sei que você tem uma técnica secreta, uma tal de quebra-mão. Não, não, não. É, explode a mão. Ah, então, é porque você não pode quebrar a mão, senão como é que você vai bater o bafão? Ah, mas pode explodir. Bora bater esse bafão logo, vai. Ó, Lucas, uma técnica secreta, ela é bem simples. Você vai pegar esses dois dedos e fazer isso. Depois você vai juntar as mãos sem soltar as pontas. Depois, quando você colocar o dedo aqui, você vai colocar um dedo vedando aqui e o outro em cima dele. Agora, a parte da pontinha aqui da frente é muito importante. Você vai ter que fazer uma leve inclinação assim, ó, pro ar ser projetado pra baixo. E agora a última parte é a posição do dedão. Tem que ficar bem atrás desse ossinho da pau. E assim vai estar feito o meu bafão perfeito. Com essa técnica eu consigo virar qualquer coisa. Ah, é? Então eu quero ver você virar isso daqui. Um miojo? Prepara a técnica secreta e explode a mão. Caraca! Mas eu não vou virar miojo, não. Eu vou virar figurinha. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Eu aprendi! Eu aprendi!